Oiê! Pra quem não me conhece, meu nome é Marcela Brito e no vídeo de hoje eu vou cortar meu cabelo em casa. No meu vídeo anterior eu falei um pouco sobre a minha transição capilar, que eu estou seis meses nela, já faz um pouco mais agora, sete meses praticamente. E eu tô querendo cortar um pouco do meu cabelo. Tá me incomodando bastante a parte lisa e aí eu decidi que eu vou tentar cortar em casa. Né? Vou tentar mesmo, então por isso que eu tô assim. Hoje é domingo, entendeu? Não é um dia que eu tô afim de me arrumar. Então eu vou cortar o cabelo, vou cortar um pouco do liso, tomara que dê certo. Eu vou fazer o corte long bob. Vocês vão me acompanhar, espero que dê certo. Bora! Então a primeira coisa, olha meu bebê, meu Deus! Jesus! Vamos dar uma molhada aqui nesse cabelo. Primeira coisa, molhar e pentear, né pessoal? Porque esse é o estado do cabelo agora, no meio da transição. Vamos lá, então vou dar uma penteada no cabelo, no meu Deus. Que difícil. Bora lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto